Muito bem, agora você vai precisar do seu chocalho e de um tamborzinho, tá? O meu é um pote com tampa. Peça ajuda para o papai ou para a mamãe. E uma colher de pau ou uma colher de metal, se a mamãe não tiver. Você já andou de trem? Olha só, a Pro trouxe um trem. Olha que fofo, que guti-guti o meu trem. Nós vamos brincar agora com a música do trenzinho. Essa música fala que o trem solta fumaça. Hum, é o Maria Fumaça, né? Já ouviu falar? Os trens antigos soltavam fumaça mesmo. Nós também vamos fazer três batidinhas no tambor, que essa música vai fazer três batidinhas. Tá? E na outra parte, a gente vai tocar o chocalho. Vamos passear de trem comigo? Fumaça O trem solta fumaça Por onde ele passa Todo mundo acha graça Fumaça O trem solta fumaça Por onde ele passa Todo mundo acha graça Fumaça 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 O trem solta fumaça O trem solta fumaça Por onde ele passa Por onde ele passa Todo mundo acha graça Fumaça Fumaça O trem solta fumaça Por onde ele passa Todo mundo acha graça O trem solta fumaça No trem solta fumaça Fumaça Tchau.